Fala galera, momento nós nerds 49, mas isso você já viu na nossa entrada nova, é isso aí, vamos entrar na entrada nova chegando agora no 50º programa, você fala bonito, você gastei o 50º, e a gente vai falando sobre as notícias de hoje, temos aí ó, quarta semana da Copa Free Fire, se você já clicou ali no sininho do site, aquele ali que está ali na tela, você já está acompanhando essas notícias desde a hora que elas saíram, então tá aí ó, quarta semana da Copa Free Fire, você tem aqui as três rodadas do final da semana passada, tá, e aqui a tabela de qualificação da Copa Free Fire, você já pode acompanhar algumas, bastante coisa da Copa Free Fire, aqui sempre tem muito tempo procurando, você sabe que não vai, né, e vocês acham que é a notícia, aí ó, Sandy Hall, The Third Remastered, Insanidade HQ, vem quem escreveu essa loucura, eu, é isso aí, cara, esse jogo é muito doido, pode jogar, contente, feliz e tá doido, e agora ele tá mais bonito, você pode ter uma roupinha de lobisomem durante o jogo, você pode ter, ah, botar roupinha na sua gangue, olha, as meninas lutando de shortinho, que é uma coisa assim, bastante protetora, né, um tiroteio, e você pode jogar de sanduíche, isso aqui é uma salsicha, tá, uma salsicha, por isso que ela tá curva, ali, então vocês já entenderam, tá, e aí você pode jogar com as armas doidas, esse jogo, esse jogo é muito bom e é muito doido, Olha, crítica reboot, chega final de junho no Brasil, agora já temos a data confirmada, que é o final de junho, está chegando no Brasil, crítica reboot, o Morpig, o MMORPG, que vai tá no catálogo da ONGAME, então vocês vão poder jogar crítica no PC, através da ONGAME entretenimento, E aí ó, a HyperX anuncia o Cloud Alpha S Blackout Edition, todo preto, bonitão assim, 7.1, é um headset pra você curtir bem, ativa o surround, você pode ativar o surround, 7.1, Pra quem curte um bom headset, tá aí, vocês sabem que a HyperX tem produtos de altíssima qualidade, o preço é de 950 reais, é o preço sugerido pro Brasil, né, claro que ele é bem mais em conta, seria bem mais em conta se a gente não pagasse tanto imposto, A Big Digital vai ter torneios abertos ao público, é isso aí, você vai poder jogar no Big Digital, o Big Esports, vai rolar, vai ter Free Fire e vai ter Brawl Stars, tá, basta entrar aqui no site, se você entrar aqui no site, você acha o link e se inscreve nos campeonatos, nos torneios, né, Olha, Logitech lançou o mouse Logitech do G203 LightSync, tá, já está chegando no Brasil, é um mouse a fio, não é sem fio, embora aqui pareça que não tem fio, eu apaguei o fio daqui porque ele estava meio feio, tá, mas é um mouse a fio e tem duas cores, tá, ele tem 5, eu acho que ele tem 5 pelo menos, é, pelo menos aqui a gente já viu 5 botões, tá, e dá pra você usar de boa esse mousezinho muito bacaninha, tá, o preço sugerido de 170 reais, Tá, e ele tem um RGB aqui também, a Razer e a Razer Gold estão premiando os namorados, elas vão premiar os namorados no do perfeito, você adquire ou recarrega o seu Razer Gold com 50 reais até 30 de junho e no dia 7 de julho você vai ser sorteado com um kit completo de produtos Razer, é, galera, tá, e se você está com sorte pode tentar, é dois kits, tá, completinhos de produtos Razer, olha, F1 2020 apresenta a volta rápida de Baku, Baku é do grande prêmio da da Azerbaijão, tá, foi no final de semana passada, obviamente foi virtual e vocês, depois do grande prêmio, aí teve a volta a volta rápida apresentada pelo piloto Antônio Giovinazzi, Giovinazzi, Antônio Giovinazzi, o piloto da Alfa Romeo, tá, é a volta rápida no circuito de Azerbaijão, vocês vão poder curtir aí no Fórmula 1 2020, ainda está pra, em produção. A Hype Games estreia parceria com o Banco Next, é, agora você pode fazer suas compras na Hype Games através do seu Banco Next, seu Banco Digital Next, tá ok? Pode dar uma olhada aqui e ver como funciona direitinho. Papo de Bar, 1983, o crash da indústria grêmia, é isso aí, o Ailton fez esse aqui, fez esse texto aqui falando sobre o crash que não foi bem, não acabou como todo crash, acaba que a gente sabe que a indústria se sobrevive, mas foi o crash que derrubou bastante a indústria grêmia, com aqui essa tela aqui mostrando o ET, se vocês não sabem, foi um dos piores jogos do Atari, foi enterrado milhares de cassetes, né, ou cartuchos, melhor dizendo, enterrados no deserto no México, tá? Então vocês dão uma lida aqui no texto dele, bastante interessante, bastante didático, pra você entender o que aconteceu lá em 1953. E aí, eu não desliguei o Facebook. A Asus faz promoção no dia dos namorados, tá aí ó, a Asus tá fazendo uma promoção do dia dos namorados, muito legal, que é vários produtos em bundles, olha, você compra dois produtos e tem descontos, tá? Então você pode comprar um Zenfone de 6 GB mais um stand case preto, que é isso aqui, ó, tá? E aí com isso você paga, tem um desconto de 500 reais, ó, tá vendo? E aí você tem várias coisas que você pode comprar, tá aqui, tem vários exemplos já com link pra você ir direto lá pra comprar. E ainda tem 10% de desconto à vista, olha só isso, que maravilha. Então já tem desconto no bando, ainda tem mais desconto pagando à vista. Tá aqui, ó, Project Cars 3 é anunciado oficialmente. Não é mais humor, não é mais historinha, é um Project Cars anunciado, tá? Pela Bandai Namco e ele vai sair ainda esse ano, vai sair no terceiro trimestre. Ou seja, sai ainda antes do final do ano. Tá? Project Cars 3, jogo de carro que todo mundo conhece, que tem um nível de... Nível de... Simulação muito alto. Não chega a ser um simulador profissional, mas é bem perto disso. Tá ok? Então é esse aí, a notícia do... É a notícia do Project Cars 3. Vai estar aparecendo mais coisa daqui pra frente. E aí o meu jogo todo dia que tá fazendo isso. Ô computador, e se era a hora de você fazer essa gracinha? Eu tô com muita coisa aberta, é por isso que tá dando esse problema. Devia ter fechado as páginas. Deep Rock Galactic. Nova atualização e novidades. A grande novidade tá aqui, ó. Vai ter uma loja do Deep Rock. Você vai poder comprar produtos Deep Rock Galactic, tá? Camiseta, mousepad, entre outras coisas. E vem aí mais coisas, porque eles estão prometendo mais coisas na loja. E o grande update 31, que foi deixado pra trás. Coisas que não deu tempo de terminar pra sair na versão 1.0. E agora o update 31 tá trazendo. E o update 32 ainda vai trazer mais coisas. Você quer saber o que aconteceu? Olha aí, ó. Manual do Mineiro. Três novos projetos secundários. Novo inimigo. Atualização de bioma. Nova cerveja. Atualização do Space Rig. E músicas. Olha que legal. Pra quem faz... Olha como a empresa tá dando valor pra gente. Que faz streaming e trabalha com gamers. Três músicas. Três músicas. Quem tava fazendo streaming tava perdendo o direito dos seus vídeos por causa do direito. Aquela proteção que o YouTube dá pras gravadoras. Sabe? Que não. A gravadora que manda na gente. A gente obedece cegamente as gravadoras. Essa coisa velha de gente que grava disco. E tem que ter CD distribuída. Sabe? Vocês lembram disso, né? Então. Aí o que eles fizeram. Como estavam pedindo os direitos dos seus vídeos nas gravadoras. Eles, ó. Tiraram as três músicas. E botaram mais nove. Sem direitos autorais. Que é pra você poder se divertir dançando no Deep Rock. E tem mais, ó. Tudo isso aqui foi modificado nessa atualização. E vai sair mais coisa ainda na atualização 32. Fica ligado aí. A gente tá noticiando. Ah! Clube eu adoro. Antes eu vim de trás pra frente. Depois que eu abri tudo eu voltei. Com todos eles abertos. E agora ele não quer mostrar mais. Monster Crow. Chega em julho a Steam. Vai ser lançado na Steam agora em julho. Tá? Monster Crow. Que é o jogo da Suedesco. Tá? Em Ilha Sexy na Steam. E depois a gente vai ter. Ele e eu acho que em outras... Não. Esse não. Esse não vai sair em outras plataformas. Ainda não foi anunciado. Eduardo. Tá? E vai sair. É um jogo bastante interessante. Tá aí com essa cara de... Com essa cara de old school, né? Dos beatzinhos. E é um jogo de... Meio que de terror. Meio... Uma fábula. Monstros e sádicos. É uma coisa meio doida. Com essa carinha bonitinha aqui. É que eu não consigo entender essa dualidade. Tem aí, ó. Elden. Path of the Forgotten. Lançamento do Switch. Tá chegando agora em pré-venda. Tá? Elden. The Path of the Forgotten. E vai sair depois em PC. E vai sair em Xbox PS4 em breve. Tá? Mas se você já tinha clicado aqui, você já tava sabendo de quase tudo isso. Aqui tem um vídeo, porque é pra você assistir e entender melhor como funciona o jogo. Tá ok? E aqui tem aqui, ó. O que as empresas estão falando desse jogo. É, o jogo já tá bem cotado. A mais sombrio e perturbador do que Salt and Sectory. Ou Titan Souls. Olha só. Perturbador. Jogo de terror. Pra quem curte. E por último e não menos importante... A tela em branco... World of Warship. O novo estaleiro de Hamburgo. Na verdade não é um novo estaleiro, né? É uma modificação que rolou no estaleiro de Hamburgo. Tá? Que agora você pode construir dois navios alemães ao mesmo tempo. E tiveram também nessa nova atualização. Que é o update 0.9.5. Tá? Que tem também novidade dos cruzadores soviéticos. Então fiquem de olho. Tá aqui o vídeo mostrando tudo o que tem. E você já sabe. World of Warship é da Wargaming. E é grátis. Está em PC, PS4 e Xbox One. Por enquanto é só. Amanhã é feriado. Mas provavelmente eu vou ralar muito ainda. Porque tem matéria pra sair amanhã. E a gente se vê na sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado da nova entrada do Nós Nerds. Do momento Nós Nerds. Eu fui.